Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vamos trazer esse videozinho rapidinho pra vocês galera, pra saber a opinião de vocês. Tá pra lançar o BF1 aí, quem me acompanha sabe que eu nunca curti as séries de BF, o 3, o 4, nunca tive vontade de jogar, nunca instalei no PC por não ter vontade de jogar. Mas esse BF1 aí galera, eu fiquei apaixonado por esse jogo, pela gameplay que vai estar rolando de fundo aí, pelo trailer que eu vou deixar no final. É um jogo que eu curti pra caralho, e como vocês sabem velho, é um jogo que também não vai ser nada barato. Eu queria saber a opinião de vocês, vocês querem que eu traga esse video pro canal? Se vocês quiserem mano, se vocês curtirem essa ideia, deixa o seu like aí, deixa nos comentários, porque como vocês sabem, eu tô terminando de construir a minha casa, a minha filha vai nascer mês que vem. Então galera, o jogo não é nada barato, tá 300 reais o BF, com todas as expansões lá e blá blá blá, e eu não tenho esse dinheiro brother, tá ligado? Eu não tô com esse dinheiro sobrando, mas eu daria meu jeito e compraria pra poder trazer a gameplay pra vocês. Então galera, o que que eu espero de vocês? Se vocês quiserem, deixem nos comentários, deixem seu like, porque é importante. Porque através do feedback de vocês, eu vou decidir se eu vou trazer ou não. Aí é com vocês agora galera, se vocês quiserem, já sabem o que fazer. Curtam aí o restinho da gameplay e o trailer do BF1, se vocês não assistiram ainda. Beijo do Gordo, se não é inscrito no canal, se inscreva, e se quiser vídeo de BF, é nóis. Tamo junto e fui! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?